Novela Malhação, Vidas Brasileiras, Reprodução, confira o que acontece no capítulo 274 da novela Malhação, Vidas Brasileiras que vai ao ar na segunda-feira, 01, na faixa das 18 horas, na Globo, Solange arma uma emboscada para atrapalhar o casamento de Gabriela com Rafael. Gabriela percebe que foi vítima de uma armadilha. Priscila, Leandro e Soninha vibram com o resultado do seu trabalho. Álvaro garanta aos colegas que seu pai desmentiu as denúncias contra Gabriela na delegacia. Primeira atriz trans de Malhação fala sobre repercussão do papel, extensão da minha voz, Rafael e Gabriela se casam. Rosália sente fortes dores e a enfermeira alerta Pérola sobre o cancelamento do plano de saúde de Rosália. Pérola implora para que Rosália seja operada. No próximo capítulo de Malhação Tânia afirma a Solange que a acusação contra Gabriela é falsa. Márcio chega a Bento Gonçalves e sente a ausência de Pérola. Tânia pede perdão a Gabriela e Álvaro. Brigitte anuncia que a cirurgia de Rosália foi um sucesso. Osvaldo, Solange e Virgílio afirmam a Cláudio que ele poderá voltar ao sapiência, caso minta sobre as circunstâncias de sua expulsão. Márcio conhece Sirena. Fabiana aceita o acordo de Solange para destruir Gabriela. Malhação, Gabriela tenta desesperadamente chegar ao seu casamento com Rafael. Mais informações, curiosidades, sinopse, personagens e o resumo diário e atualizado dos capítulos da novela Malhação. Confira o resumo dos capítulos das outras novelas da TV Globo, SBT, Record TV e Band. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho